Ovar a Deus pela vida dos pastores da igreja e seus obreiros Ovar a Deus pela vida de vocês Ovar a Deus pela vida de vocês Ovar a Deus pela vida de vocês Ovar a Deus pela vida Ovar a Deus pela família da Índia que está falando aí Minha família também Ovar a Deus pela tua vida de sair da tua casa Mas queridos, antes de ler a Bíblia, deixa eu conversar um pouquinho com vocês É uma festa de mocidade, sim Tem jovens aqui? Porque eu sou jovem O senhor é jovem? Ah, eu me remoto a cada coda, irmãos A Bíblia diz, me dá o direito de crer nisso Não diz que quando temos o Espírito de Deus Nós estamos dizendo a todos Porque tem algum velho aqui presente? Aleluia Acredito que não, né? Não tem nenhum Todos aqui são jovens Meus queridos, hoje é um dia muito especial Pelos papais Muito feliz Eu louvo a Deus pela vida de todos os pais Cadê os pais? Quantos pais estão aqui? Levantaram Aleluia Quantos ainda não são pais Mas desejam ter filhos no futuro? Levantaram Deixa eu conhecer vocês Ih, tem poucos jovens aqui pra casar Meus queridos Eu quero louvar a Deus pela vida de você, papai Hoje eu já parabenizei Por todos Porque é uma data muito especial O pai Ele faz toda uma diferença Numa estrutura familiar O pai Ele completa uma casa Irmão, de uma forma espetacular Não só em questão de autoridade Liderança Mas eu falo em questão de amor Eu falo isso, irmãos Porque sou mãe Tenho três filhos Aleluia Cumpro muito bem meu papel De mãe Eu amo os meus filhos Mas se o papel do pai É insubstruível Eu jamais vou tomá-lo Aleluia Glória a Deus Para cada um se envolver o seu lugar Não é? Aleluia Senhor, irmãos Me deu três filhos lindos Até porque Constituímos a nossa família Assim, muito cedo Eu não vou nem contar o descanismo Pra vocês Gravidando assim Porque eu quero Não dar Mas o outro dia Eu volto pra contar pra vocês Quantos aqui creem milagres? Aleluia Se você não crê milagres E olha pra frente Você tá vendo o valor de você Aleluia Seu filho é único Eu tenho duas senhoras Para ir de outro casamento A minha mãe O meu pai e a minha mãe não podiam ter filhos Teve uma só menina E ela durou 30 dias E ela morreu Um dia o médico disse para a minha mãe A senhora não vai poder ter Se a senhora ter mais Vai morrer Minha mãe gravou Se a senhora não morrer Vai nascer surda Cega, paralítica Vai babar, vai vegetar Vai ser um estrodo na tua vida Ela saiu chorando Correndo para o hospital E Jesus mandou acreditar Eu acredito olhando para a minha mãe Disse, mulher, porque chora Ela disse, dona O médico disse que a minha filha Que está aqui, vai morrer Porque se não morrer, não vai prestar Ela disse, minha senhora Não chore mais Porque o que está no teu ventre Não é no médico, é no senhor E o que está no teu ventre Vai viver Enxerga um instrumento Nas suas ideias Meus queridos Eu estou aqui Eu enxergo muito bem Eu falo Eu amo Eu estou aqui Glória a Deus Uma outra oportunidade Eu vou contar para você Satanás tentou tirar a minha vida Com dois anos de idade Com dez anos de idade E por que não dizer outras Mas não é uma oportunidade Não vou te explicar Sinto o bloco de pé Eu quero ler a bíblia contigo Não vou te explicar